Música Quem produz as provas dos milhares de vestibulandos e concurseiros? O Centro de Seleção da UFG é responsável pelo vestibular da instituição e por concursos públicos municipais, estaduais e federais. Além disso, o órgão mantém importantes iniciativas que envolvem a sociedade. Existe uma equipe pedagógica do Centro de Seleção que vai às escolas, às escolas públicas e às escolas particulares, especialmente com as turmas de terceiro ano do ensino médio, para falar sobre a universidade, contar com o que é a UFG, falar sobre o processo seletivo desta instituição e divulgar, especialmente nas escolas públicas, o nosso programa de inclusão. O tipo de prova elaborado pelo Centro de Seleção busca selecionar o perfil do estudante que fará seu curso de graduação na Universidade Federal de Goiás. E esse aluno, cada vez mais, é um aluno que tem a capacidade de análise, capacidade de síntese, que consiga correlacionar conhecimentos. Não é aquele aluno que simplesmente memoriza o conteúdo. O Centro de Seleção é a UFG garantindo conhecimento de qualidade. Tu vai repetir tudo, né? O Centro de Seleção é a UFG. O Centro de Seleção é a UFG.